A outra pergunta vem da Camila Farias, existem cavalos com medo do próprio reflexo? Camila, eu já vi cavalo com medo do próprio rabo, com medo da própria crina, já encontrei cavalos com medo de pessoas, de pássaros, de pipas, de poças d'águas, de tudo, e já vi cavalos até com medo da própria sombra, que eu acho que é o que você está perguntando aqui. Nesse caso é um trabalho bastante profundo, bastante calmo, bastante tranquilo de dessensibilização, um processo gradual e crescente para estimular a confiança e apresentar o mundo para o cavalo de uma maneira que seja gostosa, interessante e que seja produtiva, tá bom? Então existe sim, cavalos com medo de tudo, assim, sempre pense dessa maneira, que o afastamento de um cavalo, quando ele ergue a cabeça, tá relacionado a medo, o medo faz com que a adrenalina caia no sangue, ele dilata a pupila, o sangue dele engrossa, a musculatura fica rígida, ele para de peristaltar e ele vai estrumar, né? Então o que ele tiver de peso no seu estômago, ele vai estrumar no seu intestino e para poder correr. Todas essas características dão ao cavalo a chance de fuga mais rápido, é uma questão de sobrevivência. Então, trabalhar com esses medos é muito importante, principalmente para o cavalo de esporte, né? Olha, brigadão pela pergunta e continuem fazendo a pergunta aí no Epism & Co. Eu talvez demore um pouco mais, talvez eu consiga fazer mais rápido, mas eu tô muito feliz aí com a participação de todo mundo e obrigado a Ju Ribas por essa parceria. Um forte abraço a vocês e quero agradecer também a Horse Now, que é a empresa que nos apoia aqui na EquiWorld Conjuntos na Vila Jauna, em Campinas. Um forte abraço, beijo a todos!